O que é a medalha de bronze aqui no Grand Islã de Paris? Repetindo o seu feito em 2013. Estou feliz, principalmente por se tratar da volta de uma lesão. Acabei me lesionando no final do Mundial, voltei em Abu Dhabi e me lesionei novamente. Então é bom sair de uma competição com uma medalha e sem lesão. Acho que é o mais importante, principalmente nessa corrida olímpica que a gente está vivendo. Até chegar às Olimpíadas em 2016. Então, esse ano sem lesão, só competição e medalha, se Deus quiser. Você é falando da corrida olímpica, como vai ser a sua preparação? Pontoar para o ranking também, garantir a sua vaga? Exatamente, não só pela medalha, mas acho que pela pontuação foi muito importante. Por se tratar de um Grand Islã, então é uma pontuação bastante alta nessa competição. Acho que vem juntando os pontos aos pouquinhos e acho que foi bastante importante.